Qual deve ser o papel de Lula com os militares, Ricardo, na sua análise? Tem sido ok ou não? Ou depois do dia 8, por exemplo, ficou uma relação um pouco mais difícil e é possível retomar isso, não é? Como é que você analisa? Eu acho que é possível, Fabiola, até porque os militares também querem, né? Claramente querem. Eu considero que o Lula cometeu vários erros, né? A começar por nomear o mais antigo, né? Dentro dessa formalidade, que era o Arruda e o Arruda encampou uma obstrução ao cumprimento da justiça, né? Porque havia uma ordem para desmontar aquele acampamento e o tenente-coronel, eu acho que estava ali, disse que não ia ter, botou os tanques e o comandante do exército o apoiou. Quer dizer, é uma coisa óbvia de insubordinação, portanto, crime militar deveria ser julgado pela justiça militar e deveria ter sido imediatamente exonerado, enfim, demitido. Depois ele cometeu mais uma em relação ao Mauro Cid, que é esse braço direito, a ordenança do Bolsonaro, que ia ser nomeado para comandar a guarnição ali, que fica perto de Brasília. Quer dizer, um posto crítico que é uma espécie de trampolim para o generalato. Esse Mauro Cid é esse aí, que está envolvido nas joias, né? Que fez todo o trabalho do sujo para o Bolsonaro em diversas ocasiões e o jornal Arruda queria mantê-lo só para bater pele. Foi nesse momento, então, que finalmente o jornal Arruda caiu. Depois o Bolsonaro fez aquele monte de acusações vagas em relação às Forças Armadas, que também não ajudaram e atrapalharam mais ainda a relação. O jornal Etchegóin foi para uma rádio no Rio Grande do Sul, deu uma declaração horrível sobre o governo. Enfim, então tem várias pontes aí para consertar. Eu acho que tem, sim, como consertar, mas, de novo, não pode ter contemplação. Hoje mesmo tem o almoço no clube militar, enfim, membro do clube militar, em homenagem à celebração ao golpe. Quer dizer, o João Tomás já tem uma série de candidatos a quem punir. Nesse caso, enfim, a maior parte é da reserva, um pouco mais complicado. Mas, mesmo assim, há o que fazer a respeito e é preciso fazer alguma coisa para ficar claro que as Forças Armadas não estão no golpe, pelo mais, pelo menos. É, ou não tem essa autorização para celebrar dessa maneira, né? Que celebrem calados, nesse sentido, não publicamente, como estava acontecendo nesses últimos quatro anos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.